Bom dia, crianças. Bom dia, família. Bom dia a todos. Eu sou a professora Isabela e venho trazer para vocês mais uma vivência. A nossa vivência de hoje será contação de história. Isso mesmo. O nome da nossa história de hoje se chama Os Dez Amiguinhos. Ela será contada utilizando as mãozinhas. Olha lá os amiguinhos. Estão vendo? Olha lá. Era uma vez um dedo tão pequenininho que se chamava Mínimo. Olha lá ele. Estão vendo o Mínimo? Mostra aí o de você. Deixa eu ver. E ele tinha quatro irmãos. O médio, o indicador, o anular e o polegar. Esses eram os seus irmãos. O Mínimo era muito brincalhão. Adorava fazer muitas coisas. E ele vivia mexendo a mão ou o dedo onde não era chamado. O Mínimo também era utilizado para coçar o ouvido. Um dia, ele teve uma grande ideia. Ele falou, vamos brincar de teatrinho? Falou para os seus irmãos. Então, ele disse, eu serei o anãozinho. Seus irmãos ficaram pensando. Ah, eu serei o rei. O rei que adora usar anel. E o outro disse. Ah, eu vou ser o médio, o guerreiro. Então, ele colocou uma tampinha fingindo que era um capacete. E o seu outro irmão falou. Eu sou o indicador. O indicador indica as coisas. Indica os caminhos. Indica para onde vamos. E o seu outro irmão disse. E eu sou o polegar. Polegar que vai pegar vocês e será o vilão. Ele disse, podem me chamar de Dedão. E o Dedão, então, prendeu os seus quatro irmãos fundo na sua mão e falou. Quero ver vocês saírem dessa prisão. Daqui ninguém sai. E seus irmãos, então, ficaram desesperados. Não conseguiam sair. Não sabiam o que fazer. Foi quando, então, ele ouviu uma ordem. Pare, solte os seus amigos agora. Ei, mão fechada. Abre essa mão. Você vai matar eles. Eles vão morrer sufocados. Foi quando, então, ele abriu a mão. E ficou pensando. Quem são vocês? E eles falaram. Nós somos os dedos das outras mãos. E ele, então, ficou bravo, pois ele queria ter só eles, não ter outros dedos. Então, a outra mão começou a se apresentar. Falou. Meu nome é Mindinho. O meu, eu sou o menor de todos. E eu sou o vizinho do Mindinho. E eles, então, ficaram curiosos para saber. E, então, o outro disse. Eu sou o pai de todos. O que cuida de todos. Eu sou o grandão. O que fica bem no meio da mão. E, então, o outro disse. Eu sou o furabolho. Adoro ficar de ponta cabeça. O que tinha cara de provocador. De doces e de furar bolo. Ele adorava comer muitos bolos. E eu sou o maca piolho. Falou aquele que tinha a voz e a cara de vilão. Então, eles falaram. Muito prazer. Mindinho, furabolho, seu vizinho, cata piolho. Pai de todos. E eles adoraram se conhecer. Ficaram, começaram a olhar aos outros. Se admirando, se abraçaram. Ficaram todos juntos lá. Então, eles falaram. Muito prazer. Adorei conhecer vocês. Vamos sim, turmar? Cada um foi se perguntando. Vamos brincar de quê? Então, vamos brincar de massinha. Vamos brincar de piano. Vamos brincar de ventar. Tinham todos falando. Era muita gente falando. Dez dedos falando. E ninguém mais aguentava ouvir. Foi quando, então, o mais alto da turma falou. Silêncio! Todo mundo prestou atenção. Nós somos todos dedos. De cada uma das nossas mãos. Então, não fiquem preocupados. Porque nós iremos brincar todos juntos. Não precisa com essa gritaria, com essa confusão. Podemos brincar de tudo. Brincar todos juntos. É só parar e pensar. Nós todos juntos. Juntinhos. Do maior ao mais miúdo. E eles, então, ficaram pensando no que ele falou. E, verdade, nós podemos brincar de tudo. Então, eles começaram a brincar. Foi brincando um com o outro. E se abraçaram. Adoraram se encontrar. Então, essa foi a nossa história. Dos dez amiguinhos. Aprenderam qual que é qual? Espero que vocês tenham gostado da nossa historinha. Olha que lindos. Olha quantos amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado aí de casa. Tenham feito também na mão de vocês. Junto comigo. E conhecido todos eles. Então, vamos lá relembrar. O mínimo. Anular. Polegar. Indicador. E qual que é o outro? Quem lembra? O médio. E da outra mão é o... Mindinho. Seu vizinho. O furabolho. O furabolo. O pai de todos. E o catapiolho. E esses são os dez dedos da nossa mãozinha. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, crianças. E assim... E aí... E aí... Obrigado.